Microsoft Roberto Pereira, boa tarde, com quem falo, não te lhe dá? Você fala com Kátia. Boa tarde para a Kátia, é o primeiro contato com a Microsoft ou já possui cadastro? Não, eu já contatei com vocês ontem, mas eu não me cadastrei. Ah, você não fez cadastro? Não, acho que não, não, eu não quis não. Podemos checar. Qual é o seu nome completo? Não, então eu não fiz. Não, então eu não fiz, deu o nome completo e eu não fiz, então. Ok. Então, desculpa, é que é o seguinte, ontem eu estava fazendo uma atualização, desculpa, antes de ontem, né, atualização constante no meu computador, como de rotina, sabe? E apareceu no meu computador, que na minha atualização eu fiz, depois apareceu uma estrela azul no lado do horário, falando que eu fui vítima de um software falsificado, certo? no caso do XP. Sim. Eu queria saber como é que eu faço para tirar essa estrelinha, porque ela está me incomodando. O computador e eu estão dando problema com relação a essa estrelinha. A estrelinha está avisando que o sistema não é original, é isso? Está correto, senhora. Eu sou um pré-atendimento e faço a abertura de chamadas. Oi? Eu faço a abertura de chamadas para o órgão de auxiliar no processo. Ah. Já que a senhora não tem cadastro, eu tenho que fazer um breve para poder gerar o chamado, tudo bem? Vai ter que fazer cadastro. Vai ter que cadastrar. Vai ter que cadastrar. Não, eu só quero saber, entendeu? Eu só quero saber, porque vocês mandaram para mim como uma atualização. Sim. E ontem eu falei com um rapaz, acho que foi em outro número lá que eu falei com um atendente, ele me disse que isso era um software, certo? Aí depois a Natália disse que não era um software, que era um programa que instala ela mesmo, e em que conforme o tempo, o meu computador, ele não vai ter uma atualização nenhuma. E eu quero, de fato, que eu quero atualizar. Eu só quero saber como é que tira. Não vou me cadastrar em porcaria nenhuma. Eu só quero saber como é que tira. Senhora, sem eu efetuar a abertura do seu chamado, não tem como ele proceder e nem transferir ligação para o meu vetor. Como não? Como não? Esse é um processo, senhora. Se a senhora quer ser auxiliada, a senhora tem que seguir os padrões e a senhora quer suportar o auxílio. Mas quais são os padrões? Para vocês mandarem para mim um software sem eu querer, vocês não precisaram de padrão nenhum. A atualização será disponibilizada no sistema mediante a sua liberação do sistema. Mas não foi avisado, em momento nenhum, não foi avisado que seria um software, uma porcariazinha que estaria instalando no meu computador. Não foi avisado. Apenas disse, existe uma atualização para você. Deseja instalar a atualização? Atualização comum, como todas as outras vezes eu instalei, não tanto era um software ou algo parecido. Mas não é um software, essa é a atualização também. Ah, é uma atualização, só ficar essa porcaria aí até quando? A senhora sabe o que é atualização. Sei, perfeitamente. Só que a mocinha já me disse que isso não era uma atualização qualquer, era um software. Toda e qualquer atualização, a senhora é um software. Uhum, tá, mas esse aí vai ficar no meu computador, até que ele não sai. Tanto é que eu fui na atualização e procurei e ele não sai. Eu quero tirar ele. Para que possamos fazer isso, eu tenho que abrir um chamado. O que que eu preciso para ver esse mal jeito desse chamado? É o que eu pedi para a senhora. Nome completo, e-mail, telefone e eu vou fazer uma checagem para identificar o produto. Você precisa de tudo da minha vida, só para mim, você vai fazer uma reclamação, então eu quero saber como é que tira. Tudo da sua vida não, nome completo, e-mail, telefone. É a minha vida, praticamente. Eu também não vou querer saber outra coisa. Então, eu só quero saber uma coisa. Como é que eu tiro? Você já não falou isso para outras pessoas? Você vai também me informar, certo? Quantas vezes outras pessoas já se ligaram perguntando a mesma coisa que eu estou perguntando. Como é que eu tiro essa estrelinha? Ela já está dando um problema no meu computador. Antes dessa maldita estrela estar no meu computador, não tinha acontecido nada. Agora está até travando. Eu quero tirar. Você já deve ter avisado isso para outras pessoas, então você vai me informar? Você é o superior dessa portaria do Microsoft? Só uma informação, senhora. Para eu poder fazer o procedimento que a pessoa está me solicitando, você tem que seguir os padrões para isso. Ah, que padrão? Que bosta de padrão. Alô? Sim, senhora. Estou aqui na linha. Roberto, como é que eu sou? Ah, Roberto. Ah, sim. Minha filha estava falando com você. É o seguinte, Roberto. Mandaram alguma coisa para o meu computador, certo? Sim. Como uma atualização, certo? Sim. Então, eu já fui enganada nisso, certo? Aí, já fui ludibriada pela Microsoft. Agora tem uma estrelinha aqui. Diz que não vou mais poder fazer atualizações. No meu computador que eu paguei, eu não roubei, certo? Vocês mandaram. Agora precisa ter padrão para quem, filho? Que para mandar essa burosqueta, essa bosta, ficar cerca dessa estrela, vocês não precisaram de padrão nenhum. Só que se acontecer qualquer coisa com o meu computador e vocês não tomarem providências urgente, eu estou indo no Pequenas Causas. Existe lei, sabia? Eu aceitei uma coisa que vocês me enganaram. E eu tenho prova que está aqui no meu computador. E eu quero só tirar essa bosta daqui, que eu não fui vítima de coisa nenhuma. Eu pus um software falsificado e eu sabia disso. Só isso. Para vocês mandarem, vocês não precisaram de nada nem um dado, certo? Agora vocês estão precisando de dado? Por quê? Qual o procedimento, então, seu? Estragar a vida dos outros? Ou só o meu computador que está acontecendo isso? Não sei. Tudo e qualquer sistema operacional que está com o software não original vai aparecer essa mensagem. É, querido. Então, vocês podem tirar agora e passar para o superior seu. Porque vocês não vão querer ver o nome da software do Microsoft nas notícias do jornais. Você concorda comigo? Eu vou procurar meus direitos. Vocês não podem mandar nada para ninguém sem falar o que é do que eu estou aceitando. Você concorda comigo? Eu fui ludibriada pela Microsoft. E quero que vocês reparem que esse erro, só isso. Eu não estou pedindo que você mate, roube ninguém. Só isso que eu estou te pedindo. Você pega essa porca dentro da telinha e enche no teu cu. Só que eu quero que você tire essa merda do meu computador. Está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Enquanto a senhora não falar menos palavrões... Não, filho. Não, filho. Não, filho. Eu falo palavrão porque eu estou na minha casa no meu telefone. E eu não pedi nada para você. Estou te pedindo para você fazer o seu serviço. Eu não estou te pedindo nada não, filho. Eu não fui na tua casa pedir dinheiro para comprar nada não. Eu nem te conheço. É uma casa que vocês tirem uma coisa que vocês puseram no meu computador. Senhora, a partir do momento em que a senhora utiliza de palavras que são de baixo calado... Ah, baixo calou o cafete. Vai tomar no teu cu. Baixo calou o cafete. Eu estou no meu direito. Entendeu? Entendeu o que eu estou falando, meu filho? Eu estou no meu direito. Falo mesmo. Engrava tudo o que eu estou falando. Porque na hora que eu estiver aqui no Pequena Salva, pode levar isso gravado. Se eu sou mulher de assumir o que eu faço. Não existe direito nenhum quando a senhora... Não existe. Existe que ninguém me tira meu direito de consumidora legal nesse país. Ninguém me tira meu direito. E não é um borra-bota como você que não me tirou direito. Direito eu tenho sim. Entendeu? Agora eu não admito que alguém mande alguma coisa para o meu computador e mande eu instalar como boa-fé, vou e instalo e é uma bosta. Entendeu? Passa com seu superior, por favor, que eu xingo ele também. Senhora... Pode passar para algum superior que eu quiser. O procedimento é... Só bosta algum computador, alguém que seja superior. O procedimento é... Só auxiliaremos mediante o seu cadastro e validação do seu produto. É, né? Sem seguir esse padrão, não temos como auxiliar a senhora. Ah, certo. Então, meu filho... Então, meu filho, eu vou no Pequena Salva e vocês vão responder lá. E leva com a fita gravada que eu cheguei. Pode levar, tá bom? Porque você vai ser chamado, tá bom? Você entendeu o que eu falei? Claramente. Vai, toma do seu cu! Mais uma de automação? Mais uma de automação? Música